Já parou pra pensar, o que é que nos faz humano? O que é que nos faz humano e não zebra? Uma das coisas que nos faz humano é a linguagem. Capacidade de se comunicar através de códigos, só que não é porque você sabe falar e sabe o alfabeto que você domina o processo de comunicação. A nossa linguagem é bastante influenciada por metáforas. Vê que louco, né? Tem essa coisa de dizer que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Essa metáfora é tão enraizada que as palavras que a gente escolhe utilizar quando fala de tempo têm a ver com dinheiro. Você está gastando o meu tempo. Eu estou investindo o meu tempo em você. E tem uma metáfora que a gente usa na nossa linguagem que é muito perigosa que é a metáfora de que argumentar é uma guerra. Assim como tempo é dinheiro, argumentar é guerra. Quando você está num processo de argumentação, que é um tipo de comunicação extremamente importante pra convivência, o processo de trocar ideias, de divergir um do outro e de trocar opiniões, visões contrárias, a gente sempre faz metáforas naturalmente de tipo assim. Não, esse argumento é indefensável. Defensável. Guerra. Não, aí você atacou bem os meus pontos de vista. Atacou o ponto de vista. Em inglês o pessoal fala assim, ah, eu não te... você não concorda? Shoot. Shoot your argument. E isso parece besteira, né? Mas as metáforas, elas estão enraizadas no nosso jeito de falar e elas moldam a nossa forma de perceber as relações. Então, por exemplo, a gente adiciona um bocado de violência no nosso jeito de falar quando estamos argumentando com alguém porque nós estamos dentro de uma metáfora que é praticamente global de que argumentar é uma guerra, né? Por isso que está tão crescendo hoje em dia o conceito de comunicação não violenta. Porque o padrão da comunicação é violento. Mesmo se a gente perceber, a gente quando vai falar uma coisa para outra pessoa, trazer uma argumentação, a gente embute de forma indireta tipos de violência, já que é uma guerra, tem que ter violência, né? E quando você ataca, você recebe um contra-ataque. É engraçado que o framework para você ter uma comunicação não violenta é muito simples, mas a aplicação dele é muito complexa, né? Então o framework, quando você precisa falar uma coisa, provavelmente tem conversas difíceis, né? Porque a gente também sempre foge de ter conversas difíceis, conversas que envolvem algum conflito, porque conflito é uma guerra, aí a gente quer fugir das guerras, né? A comunicação não violenta, eu falo o framework que é o seguinte, primeiro você traz a observação, então você está falando, olha, eu, a gente está casado há 20 anos, nesse período aconteceu, você observa, do seu ponto de vista, os fatos, meio que o passado, depois você traz os seus sentimentos, e aí começa o problema, né? A observação é o seu ponto de vista. Os sentimentos, aí existe um déficit das pessoas de não ter estudado os sentimentos, não saber o que está sentindo, não parar para, não saber dar nome para os sentimentos. Então a ideia é você observar, trazer os seus sentimentos perante aquela observação, depois trazer quais são as suas necessidades como ser humano, e depois fazer um pedido. Portanto, baseado nesses fatos, o meu sentimento é esse, eu tenho a necessidade disso, disso, aquilo, que é outra coisa que as pessoas não têm clareza das suas necessidades, e por fim vem o pedido. Portanto, gostaria de te pedir, mas como as pessoas observam enviesado, não conhecem sentimentos, não têm clareza das necessidades, o pedido vira um ataque, e aí vem a comunicação violenta, e é o motivo dessa dificuldade que as pessoas têm em manter relacionamento, porque acham que só porque eu sei falar, eu sei me comunicar. É igual achar que só porque sabe transar, sabe manter um casamento. Entendam? Só porque você tem o start de chefe, você é líder. Na verdade, o processo de comunicação, apesar da gente aprender naturalmente quando criança, a gente aprende com as metáforas de guerra que fazem parte da sociedade, a gente precisa mudar isso, e trazer uma nova metáfora. Tem um livro chamado Metaphors We Live By, que fala sobre as questões das metáforas na linguagem, e ele sugere, por exemplo, e se a argumentação fosse vista como uma dança, e não como uma guerra? E a gente usasse metáforas de dança, em que você dança com a outra parte, ou seja, é um trabalho em parceria, com o objetivo de gerar uma beleza, e não gerar um vencedor. Eu acho que essa questão, que eu chamo de inteligência interpessoal, um termo que o Howard Gardner utilizou, que é se relacionar com outras pessoas, dentro da inteligência interpessoal, a principal matéria é a comunicação não violenta, e a inteligência interpessoal, com certeza, é uma das principais habilidades do futuro, porque a gente, as máquinas, a tecnologia, pode fazer um monte de coisa, mas vai continuar tendo humanos, e a gente tem que se relacionar bem, para manter a civilização viva, né? Eu criei uma teoria das cinco habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual, e principalmente para o futuro, a inteligência interpessoal é uma delas. Se quiser assistir a série do documentário, falando das cinco habilidades, acessa aí www.queroassistir.com.br, e se você não assistir, você é um... Poxa, filha de puta. Você é uma zebra. Poxa, filha de puta.